Tá, Alex, mas como a prática dos arpejos diminutos vai me ajudar na minha improvisação? Bem, vamos conferir alguns compassos de um solo, de alguém, nada mais, nada menos que o grande mestre Charlie Parker. Uau! Num pequeno espaço de oito compassos ele usa o arpejo diminuto três vezes. Veja, no segundo compasso o arpejo de Ré sustenido diminuto, no quarto compasso o arpejo de Dó sustenido diminuto e no sexto compasso um Ré sustenido diminuto novamente. Ou seja, como falei, está muito presente nas linhas melódicas do jazz. E assim como fez Parker, um uso bastante comum do arpejo diminuto é sobre o acorde dominante. No exemplo, ele iniciou sempre a partir da terça de cada acorde dominante. E para a nossa prática com os arpejos diminutos, eu escrevi quatro modelos. São simples, porém, quando estudados nessas quatro formas, nos garantirá uma boa assimilação, com certeza facilitará o nosso uso durante os solos. O primeiro exercício vai ser tocar os arpejos subindo de meio em meio tom. O primeiro exercício vai ser tocar os arpejos subindo de meio em meio tom. Então, oi ? Oi ? Oi ? O ? O ? O ? Elifeg efr O ? Me . ? ? E? ? ? Answer